Carla Zambelli. Nossa, mas somos de Deus pra Carla Zambelli. Limitadinha, hein? Limitadinha, viu, mano? Carla Zambelli e Bolsonaro são nossos dois protagonistas das notícias. Tentaram ser Deus aí, comandando o Brasil, como acham que deveriam ser. O menino do Moro virou Deus. O Moro, tá ligado? O poderoso chefão, a majestade. O presidente da guerra, ele vai ser. Subiu uma escada de sangue pra primeira classe. Caralho, pior que eles subiram mesmo uma escada de sangue. O menino do Moro é muito bom. Beleza, beleza. Carla Zambelli, se ela não for presa, não existe mais justiça nesse país. Porque agora descobriram, de acordo com vazamentos do Arara Hacker... Olha ele aí de novo, hein? Que a Carla Zambelli tava tentando descobrir o endereço do Alexandre de Moraes. E eu te pergunto pra quê? Pra mandar a sexta de café da manhã? Que não deve ser! Mandar brindes? Falar, olha aqui minha nova canequinha que saiu na Bolsonaro Store. É, não é? Recebidinhos? Convite pra festa de influencer? Não é! Não, não, não. Você quer fazer as honras aí da leitura da manchete? Carla Zambelli pediu para Delgat descobrir o endereço de ministro do STF, diz defesa do Hacker. Hacker encaminhou a amigo mensagens de voz enviadas pela deputada em 2022. Questionada, Zambelli diz não se lembrar do contexto da conversa, mas nega irregularidades. Pois é, né? Olha aí, agora... Imagina só, tem o áudio, Zambelli. Você não lembra? Dá o play no áudio, porque é a tua voz. Quer botar a buba? Vamos ouvir, porque isso daí é assustador, tá? Ela tava trabalhando com o Hacker pra tentar descobrir o endereço de um ministro do STF. Solta aí, buba. Caralho. Peraí, peraí. Peraí, viu? O Walter não aparece nenhum endereço de Brasília, né? Sábado é o endereço daqui de Brasília. Olha aí. Não, não pode ser, porque quadra é prédio. Ele deve morar numa casa no Lago Sul, alguma coisa assim. Deve ser coisa do STF. Isso provavelmente deve estar nos arquivos do STF como casa... Casa, tipo, funcional, entendeu? Mano, a mina tava tentando descobrir o endereço do Alexandre de Moraes, e é o seguinte, de acordo com, você cruza as datas desse vazamento aí, ela pediu isso três dias depois do Moraes ter multado o PL partido dela em 22 milhões de reais. Fazia 72 horas que o PL tinha sido multado em mais de 20 milhões de reais, ela tava pedindo pro Arara Hacker descobrir o endereço dele. Pra quê, Zambelli? E ela, mesmo depois de ouvir o áudio, mesmo depois de relacionar tudo isso, ela, ai, não sei, acho que não era nada. Não era nada não, né? Não era nada não, né? Pô, será que ela ia fazer igual a gente, quando era moleque, fazia, cagar, tipo, num papelzinho. Põe fogo. É, põe fogo e põe na porta da pessoa lá. Será que era isso? Só pra dar uma manifestação dela. Ela ia tancar a campainha e sair correndo? Colar chiclete na campainha e deixar ela... Meteu o pé. Caralho, Zambelli. Mano, e olha o nível dessa galera, né? Procurar o endereço da pessoa, mano. É. Eles são muito biruleibe das ideias, mano. Pois é, e sabe o que mais? O Delgat, o Arara Hacker, ele tinha sido preso porque ele tinha invadido aquele sistema lá judicial e colocado o mandato de prisão pro Alexandre de Moraes. Agora, ele... Inclusive, ele colocou assinado pelo Alexandre de Moraes, o mandato de prisão. Caralho. É. É um escárnio. Eu me prendo assinado eu mesmo. Acontece que agora o Arara Hacker afirma, quem escreveu este documento foi Zambellona. Ai. E ele comenta que a única coisa que ele fez, ele precisou fazer uns... Corrigir alguns erros de português. Erros de ortografia. Caralho, é foda. Meu Deus, limitadíssima. Limitadíssima. A gente já sabe que ela não sabe straifar. É ferro. Meu Deus. Agora essa ainda, mano. Ai, a gente poderia falar que o Arara Hacker, ele é aquele cara do Matrix que prefere comer o bife, tá ligado? Não, né? Porque agora ele tá realmente fazendo o contrário, né? É, ele tá... Como assim fazendo o contrário? Ele tá entregando as pessoas, ele não tá vivendo na Matrix. Ah, é, o cara lá ele não entrega. Não, ele entrega as pessoas. Não entrega nada. Ele mata os caras dentro da nave, pô. É, é verdade. Ele pega a arma de... Despluga, pessoal. Ele despluga. Depois o cara que sobreviveu lá, que era o sem plug, que ele tá com a barriga esgurmitada, ele... Ah, não sei o que aí, pá, e mata ele, entendeu? É, é verdade. Eu percebi, foi muito tempo, foi muito tempo. É, não. Caralho, eu achava que ele, na verdade, entregava a galera, tá ligado? Ele preferia ficar dentro da Matrix comendo bife. Não, mas ele tava fazendo isso, entregando a galera, comendo bife. É, então, igual o hacker. Não, mas o Delgat tá preso, né? É, só que ele não morreu, ele ficou preso, né? É verdade, é verdade, é verdade. Ele foi preso, pagando pelas consequências dele. Mas eu entendi essa comparação e faz sentido. De fato, o Delgat é um hacker que tá entregando pros agentes. Entendeu? É, só que, no caso, o cara tava entregando os bonzinhos pros agentes. E aqui ele tá entregando a escória da sociedade, né? Caralho, cara. Que fica. O legal é que, né, pegaram porque o Delgat enviava prints pra um amigo dele, né? Sim. E ele fazia isso porque ele gostava meio que de exibir pros amigos que ele mantinha contato com políticas, com pessoas famosas. Tem essas pessoas que gostam de juntar contatinho na agenda pra ficar, olha aqui, ó. Eu sou desses um pouquinho. Não, quando eu estouro no norte, eu gosto de mostrar pelo menos pra um amigo e falar, ô, olha que da hora isso. Pô, legal. Não, mas sim, mas... Mas não contatinho tudo na vida, entendeu? Às vezes é a coisa mais básica. Às vezes é o, sei lá, o craque neto me mandou um áudio. Eu gosto de falar, ô, mano, olha que da hora o craque neto me mandou um áudio. Eu sou esse cara. Eu gosto de esplanar os bagulho da hora que acontecem comigo. Porque a felicidade só é plena quando é compartilhada, né? Não, isso sim, mano. Eu tô falando o caso dele que, tipo, o cara... Ô, olha aqui, ó. Tô com a Zambelli no meu zap. É, não é algo de se vangloriar muito, entendeu? Não, nenhum Bolsonaro. Nada a ver, nada a ver. Será que ele teve com o zap da Joyce Hasselman também? É, você não é um amigo que ele compartilhou. E disso a gente sabe. Ah, não é mesmo. De forma alguma. É... Não, mas vamos parar com esse bagulho de ficar brincando que eu quero pegar a Joyce Hasselman. Não é brincadeira, é verdade. É, a Joyce pode mandar uma DM pro Cauê qualquer hora aí. Tá ligado? Já pensou? O Cauê mostra pra gente. Olha aqui o zap, o áudio que a Zambelli, não. A gente sabe, Joyce Hasselman, a gente sabe o que ele ia pegar bem pra você. A gente sabe o que ele ia pegar pra mim. Então tem que ser 100% no sigilo. Se você quiser, eu quero. Tá bom? Aí, ó. Ixi, o que vai ter a galera agora da esquerda e... Nossa! Ó, filma eu aqui, ó. Olha o meu ombrinho aqui pra vocês, ó. Beijinho no ombro, beijinho no ombro. Toma. Mas ela é casada, não é? É, a Joyce Hasselman é casada? Casada? Não, então esquece. Não quero saber. Eu não sei, não sei. Eu desenho a linha aí. Eu posso até comer uma fascista, mas uma casada eu já acho um pouco de vacina. Respeitador de casadas, olha aí, ó. Vamos falar do Bolsonaro? Mas ela não é liberal? Liberal? Ah, parou. Não, não, não. Eu tô falando, normalmente, a galera é liberal e tem os rolê dos trisais também. É, depende do liberal. Não, eu tô falando de outro liberal. Não tô falando do liberal político. Eu tô falando do liberal, tá ligado? Casais liberais. Não, não, eu não sou tão moderno. Aquelas que tem o rolê da carta de baralho lá, que eu esqueci o nome. Que rolê da carta de baralho? Tem um rolê, não vou falar aqui, que aí a galera vai ficar louca, mas depois no off eu... Tá bom. Não, mas eu não sou, eu não quero ser chaveirinho de casal, não. Deixa quieto, Joyce. Não chega na DM, não, hein? Não ouse. Não chega na DM. Não chega na DM. Tchau. wenig ou não, tá ligado. Não chega na DM. Tchau, tchau. Obrigado.